Vou jogar! 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 Hoje eu vou jogar No bairro Vou jogar No bairro O meu mano, mano, mano Hoje eu vou jogar O barzaco Vou jogar O barzaco Hoje eu vou jogar O meu mano passeado Vou jogar no cavalão Hoje eu vou jogar O meu mano passeado Vou jogar no cavalão Vou jogar Vou jogar Vou jogar Vou jogar